Comprei uma boiada brava e vim trazendo o buchão de boiás Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou no pé das grandes terras dos cristais Totei bastante quase o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros, fiquei sozinho com o capataz Seu companheiro me falou chorando, espera em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avisei baixando o misterioso disco voador Salto por terra, moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso pra te salvar, aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante é na hipicô Quando a boiada entreguei em Barretos, foi treme o boi contado na chegada Foi um milagre de Madalena, a boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando, foi só um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena, a pecadora foi santificada E será sempre minha protetora, porque minha alma já sente amparada E será sempre minha protetora, porque minha alma já sente amparada Aêêêêê!